Não diga! Não desonar! Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou com minha mãe Estou visitando a casa dos meus pais Ela é minha mãe Oi! Oi, tudo bem com vocês? Oi, tudo bem com você Sei Tá certo, né? Hoje a gente vai tomar cafezinho Estou passando aqui Hoje é dia de Natal, né? Na verdade, Christmas no Rio Eu estou visitando a casa dos meus pais Para passar junto Até Até Começo do ano Nem em cima de hoje, né? E hoje a gente vai aprender Ela vai aprender português Com esse dicionário Tem muitos livros aqui Tomando café, né? Agora a gente está preparando café Não 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 Eu gosto de tomar com leite Muito leite, né? Minha mãe Black, né? Black Eu muito leite O que é isso? Esquentar Vamos esquentar Vamos esquentar Cáfezinho, né? Cáfezinho 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 Aqui está escrito Brasil, né? Meu pai sempre compra Alguma coisa do Brasil Segunda a escoluta Pra que o Brasil Né? Wiebell Cáfezzinho Cáfezinho Cáfezinho Cáfezzinho Cáfezzinho �� 5 É assim! Pratinho! Oh! É muito bom! É muito bom! É muito bom! Pronto! Pronto! Ela vai aprender português! Ela não aprende dia a dia! 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 Quando você vai voltar... Ah! Eu vou falar! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Vamos lá! Pronto! 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 Cheez-o-pão! 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 Então... Cheez-o-pão! Cheez-o! Cheez-o! Cheez-o-pão! Cheez-o-pão? Não, não é! Não é! Mas é muito bom! Queez-o! Queez-o! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não! Ah, por que 쇼-o-pão! É isso aí! isa-o. Cheez-o. Cheez-o mesmo! Cheez-o! Cheez-o! Então você fala assim, Cheez-o-o! Como vai lá? Não é isso aí? Ah, eu nunca vou lá. Não é isso aí. A terra se parece... A terra se parece o zelizinho. A terra se parece torno. Vão lá? Vão lá? Vão lá? Ponte? Não é? 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 Era de Sotaki de Fukuoka, né? E aí no supermercado, o funcionário perguntou ela, né? Porque era de Sotaki, ela fala japonês, né? Você é de Sotaki? Como você sabe? Ném? fifteen de foram bóxas! Um empezado queijoyr manned verlando! T Eu sou sigui necessário vergonha, né? Lembrou? Não você lembra? Não é isso mesmo? Não, é necessária recordada... tighter, sempre que were星as estão lá, então. Ok... Cara, sim... SEN получается... Seu legal! Sim... Não você podear bem? Hum, é só um bom bom! Cheře! Gostoso, é que eu lembro. Gostoso. Então, vamos ver se tem um exemplo de Gostoso. Aqui não é muito mais escritas, mas também é com frases. Com frases? Com frases? Com frases. 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 Gostoso. Gostoso. Domingo é algo bacana. Ocaervedão. Evade. Gostoso. Com frases. Com frases. A gente faz dia legais. Gostoso Gostoso Isso é um homem Ah, é um homem Gostoso Acomida 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 Gostoso 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 É um Gostoso 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 Ma Acomida Gostoso Ah, isso é algo assim Gost Gost Ah, eu não sei usar isso Gostar Gostar Eu gosto de música Gostar 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 E muito Ah, eu sei Gost Então, eu gosto Não tem tempo extra Gostar Eu gosto Gosto Gostar 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 U É gostoso queijo. Sim! Essa é a moça de amor, que quer dizer. É que quer dizer, queira não se chama de cara. Queira. 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 Queira a uma palavra. Queira. Queira. É muito difícil. Você tá muito perdido. Queira. 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 Você diz que é o que? É o que? 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 Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso. Que isso? Que aconteceu? Que aconteceu? O que aconteceu com você? Com você. Que aconteceu... Com você. Com você. Que aconteceu... Com você. Com você. Isso. Quem disse isso. Aqui está tudo escrito. Está tudo certo. Estou aqui. Entendendo. 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 Com você. Informe. Quando você deixa um nome no chão, você quer queijo. Ah, sim. Queijo. Como você. Eu sei muito bem. Quero pão, pão, queijo. Quero queijo. Queijo queijo queijo. Então, eu quero comer. Quero comer. Quero comer. Quero comer. Quero comer. Ah, Tuyoshi no顔見ende, 耳だけ澄ましとった方がいいね. Tá escrito em katacana, verhu. Os japoneses, os japoneses, nem sabem outra língua, se vê isso, pronunciaram verhu. Foi bonti bê. Foi bonti bê. Ver. 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 Ver, né? Ver. Ah, a ver. Viu. So, né? A ver, obriga da viu. Obrigada viu? At the beginning, Obrigada viu. Obrigada. O que é o que é? Você viu em la vida? Você vê em inglês? Sim, em inglês. Aqui é o obrigado. Obrigado para vir. Obrigado para vir. Vêl é muito isso. Deja vez. Deja vez. Vamos ver! Ver, ver, ver. Ver. A próxima é... Oh, é bom! O que é tão feliz? Feliz! Ah, é fácil! Feliz? Feliz? Feliz. Feliz. Feliz portão. 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 Estou muito feliz. É um português portão em português. Ah, o que? É um cartão. Ah, sim. O cartão? O que foi? Guilherme 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 Castelo 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 Não sei se isso Ah! Junto 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 Mariam a mamá Junto 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 Vamos Junto Vamos Junto Vamo Junto Ah! Olha! Olha, olha, olha. Olha. Ir, Darian. Ir. Ir, não é? Isso é isso. Essa mensagem, é preciso. Tudo está escrito eif, né? A pronúncia é eif. Ir. Comer. E o mensagem é ir. É isso. Eif? É isso. Isso. Você vai pra chegar e se encontrar em condições. você vai para o poder, você vai para tudo que você trabalha, você vai para tudo que você trabalha. Tem que ser bacana. Então, para partir da palavra, que é isso? O que é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai que vai! Vai que vai! Vai que vai! Jibêlchêdo! 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 Ah, isso é verdade! Isso é verdade! Estar português... ... Estudar... Português... Estudar... Estudar... Português... É divertido! É divertido! Masaka! Masaka! Não diga! Não diga! Masaka! Não diga! Não diga! Masaka! Eu falei que... O doce do Brasil é muito doce! Muito doce! Comparado com o doce do Brasil! Muito doce! Também tem exemplo de frase! O doce do Brasileiro tem muito açúcar! O doce do Brasileiro tem muito açúcar! A açúcar! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É muito tempo! O que é isso? O que é isso? É isso aí? É isso aí, né? O que é isso? O que é isso? É muito bom! Não dá pra não ter a mão! Muito obrigado! Obrigado! Tchau! 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 Tchau!